Faltam poucos dias para você aproveitar a campanha de isenção vitalícia de cartões de crédito alta renda do Bradesco. Exatamente isso, pessoal. Eu sempre digo que a vida é feita de oportunidades. Eu tenho vários cartões de crédito a Max TPC do Bradesco, onde a anuidade custa mais de R$ 1.700 por ano. E eu tenho esses cartões de crédito aqui livres de anuidade para sempre, porque eu aproveitei uma campanha, assim como essa, que vai se encerrar daqui a alguns dias. Então presta muita atenção, eu vou te passar todos os detalhes de como você pode conseguir os cartões de crédito do Bradesco isentos de anuidade para sempre. Tem algumas regras aqui que você precisa seguir, mas de qualquer forma é uma grande possibilidade. Bom, pessoal, assim como eu disse, a Max TPC do Bradesco é o meu cartão de crédito principal agora para o ano de 2024. Consegui lá em 2021, na primeira campanha que o Bradesco fez de isenção vitalícia. Só que eu não sei se é uma estratégia do Bradesco, mas essas campanhas aqui não é muito divulgada pelo banco. Então a gente tem que ficar esperto quando isso acontece. Até o dia 31 agora de janeiro, você pode pedir aqui 4 cartões de crédito do Bradesco. Infelizmente, o Amex TPC não faz parte dessa campanha. Mas você pode pedir o Amex Gold, que é um cartão de crédito inferior a esse daqui. Mastercard Black, Visa Signature e o Visa Infinity do Bradesco, que são ótimos cartões de crédito também. Só para você ter uma noção, quando eu fui solicitar esse cartão de crédito, eu tive que ir lá na agência do Bradesco, falei com a gerente lá sobre essa promoção de isenção vitalícia. Nem ela estava sabendo que existia essa campanha. Ela teve que ligar lá para a central, falar com algum superior, não sei com quem que ela falou lá. Daí ela conseguiu liberar para mim. Naquela época, ela pediu para eu abrir uma conta Prime também do Bradesco. E ela colocou no contrato lá que eu ganharia o primeiro ano grátis da conta Prime. Mas depois de 12 meses, cobrou a primeira talifa da conta. E eu liguei para a gerente, na verdade eu mandei o WhatsApp, que a gente tem um contato quando a gente tem conta Prime, diretamente com a gerente. E ela isentou a minha conta de novo e eu não estou pagando. De forma resumida, pessoal, eu tenho a conta Prime do Bradesco, mais o cartão Amex TPC, sem pagar nada. Obviamente, somente o cartão de crédito é isento vitalício. Já a conta, eu preciso estar negociando todos os anos. Eu sempre mantenho um pouco de dinheiro lá para manter o relacionamento. De forma resumida, pessoal, vou passar todos os detalhes de como você pode solicitar os cartões de crédito do Bradesco isentos de anuidade para sempre. Antes de tudo, pessoal, eu vou ler o post aqui do blog Melhores Cartões sobre essa campanha de isenção. E depois disso, eu falo todos os detalhes de cada cartão de crédito que fazem parte dessa campanha. Vem para cá. Então, basicamente, o post do Melhores Cartões está aqui. Mais uma chance. Peça um cartão de crédito Infinity Black ou Amex com unidade grátis para sempre. Depois ele fala aqui, 2024 começou, tal, tal. A oferta vale somente para pedido de novos cartões de crédito, não incluindo upgrades. E até mesmo quem não é correntista pode fazer a solicitação. Então, basicamente, o seguinte. Você não pode ter nenhum cartão de crédito no seu CPF do Bradesco ou ter cancelado o cartão de crédito há mais de seis meses, entendeu? De repente, se você já tem um cartão de crédito do Bradesco, seja ele qual for, você pode tentar ir no CPF da sua esposa, do seu pai, do seu filho. O importante é que você aproveite essa campanha, porque depois você pode pedir os adicionais para utilizar dos benefícios. Foi isso que eu fiz. Eu solicitei o cartão de crédito do Bradesco. No meu CPF, eu sou o titular. E eu pedi para a minha esposa, para o meu pai e para mais algumas pessoas aqui, porque eu aproveitei solicitar vários enquanto estava gratuito. E por enquanto ainda é. Participam da oferta os seguintes cartões de crédito, incluindo as versões do segmento Prime. Bradesco America Express Gold, o Platinum não. Bradesco Mastercard Black. Bradesco Visa Signature. E Bradesco Visa Infinity. Para garantir a anualidade grátis para sempre, é necessário atingir uma meta de gasto nos primeiros 90 dias e manter o cartão sempre uso. É isso que eu falo para vocês. Relacionamento é o segredo. Mesmo que a fatura venha muito baixa, o Bradesco está mantendo a isenção vitalícia. Por exemplo, no meu Amex mesmo, até ano passado, as faturas estavam vindo R$300, R$200, R$400, entendeu? Agora é o meu cartão de crédito principal, então está vindo bem alto. Então, com certeza, eu vou conseguir manter esse cartão de crédito. Mas você tem que gastar o mínimo possível para que o cartão se mantenha em uso. As metas de gasto variam de acordo com o cartão de crédito escolhido. Outra opção é investir R$50 mil no Bradesco, que você vai ficar isento também. E olha só que interessante, pessoal. Vou passar os detalhes do cartão de crédito. Eu vou começar com o cartão menos interessante da categoria. Que seria o Amex Gold. A meta de gasto para o Amex Gold são R$2.000 em 90 dias, entendeu? A partir do momento que você aprova o cartão de crédito, você tem que gastar R$2.000 em até 90 dias. O cartão de crédito pontua 1,5 pontos, livelo a cada dólar gasto. E 1,8 em compras internacionais. Não tem acesso à sala VIP, porque não é um cartão de crédito alta renda. O Visa Signature do Itaú também é um cartão de crédito intermediário. Não é um cartão de crédito alta renda. Você tem a meta de gasto de R$2.000 em 90 dias após a aprovação do cartão de crédito. Ele pontua 1 ponto a cada dólar gasto e também não tem acesso à sala VIP. Já na versão Mastercard Black, você tem que gastar R$3.000 em 90 dias. Pode ser R$1.000 a cada mês, por exemplo. Ou pode ser R$3.000 no primeiro mês. Você tem o prazo de 90 dias para gastar esses R$3.000. Ele pontua 1,8 a cada dólar gasto, lá no programa Livelo também. E ele tem acesso à sala Mastercard lá no Terminal 3 de Guarulhos. Já o Visa Infinity, que é o melhor cartão de crédito dessa campanha, na minha opinião. Você também tem a meta de gasto de R$3.000. Ele pontua 2 pontos a cada dólar gasto, ou seja, a melhor pontuação aqui dessa campanha. E ele te dá 4 acessos por ano à sala VIP via Dragon Pass pelo aplicativo Visa Airport Company. Eu acredito que ficou muito claro aqui para vocês. O Amex Gold e o Visa Signature, você tem que gastar R$2.000 em 90 dias após a aprovação do cartão. Já o Visa Infinity e o Mastercard Black, R$3.000 em 90 dias após a aprovação. Lembrando que são ótimos cartões de crédito. O melhor deles aqui, na minha opinião, tanto na questão de pontuação quanto benefício, é o Visa Infinity. Só que, obviamente, é mais difícil de conseguir. Então, se você não tem um perfil muito arrojado para conseguir os cartões de crédito alta renda, eu solicitaria, de repente, o Visa Signature ou até o Amex Gold. Agora, se você já tem um perfil um pouco mais arrojado, tipo salário de R$5.000, R$6.000, é muito provável que você consiga, sim, os cartões alta renda oferecidos nessa campanha. Inclusive, no post aqui, Melhores Cartões, como pedir o cartão de crédito? Os cartões do banco podem ser solicitados através do site Aplicativo Bradesco ou Bradesco Cartões. Terminais de autoatendimento, Internet Bank, correspondentes bancários e nas agências. Só que, assim como eu disse no começo do vídeo, o Bradesco não divulga, não tem uma tela falando sobre essa campanha de adesão. Então, o que eu sugiro para você é ir até uma agência, falar diretamente com o gerente lá. Muitas das vezes, nem o gerente está sabendo dessa campanha. Então, assim como aconteceu comigo lá em 2021, daí ela teve que ligar para alguém, ela confirmou que realmente estava disponível essa campanha de isenção vitalícia, e eu consegui o cartão de crédito, e ele já está comigo aqui há quase 3 anos. Então, eu sugiro que você faça pela uma agência, para que você tenha esse contato, esse feeling com a pessoa. Basicamente, você não pode ter nenhum cartão de crédito do Bradesco, ou se você já teve, você tem que ter cancelado há mais 6 meses. E também, para você que não é correntista, você não precisa necessariamente abrir a conta. Para mim, a gerente acabou abrindo a conta Prime, mas isso é uma questão que você pode alinhar diretamente com o gerente. Assim como eu disse, o mundo é feito de oportunidades, até o dia 31 você pode estar aproveitando essa daqui. Quando vai acontecer novamente, não sei, talvez aconteça, talvez nem aconteça novamente. De qualquer forma, pode ser uma ótima porta de entrada. Se você já tem cartão de crédito do Bradesco, de repente no CPF da sua esposa, do seu filho, do seu pai, etc., algum parente que você possa estar emitindo os adicionais. Ou se você e sua esposa não tem, você pode pedir, tipo, o Mastercard Black no seu CPF e o Visa no CPF da sua esposa, depois você pode pedir adicionais aí um para o outro, e você vai ficar com os cartões de crédito. De qualquer forma, te desejo boa sorte, solicita um cartão de crédito dentro do seu perfil de crédito, senão você vai ser reprovado. Eu tentei conseguir o Elon Ankin da Caixa com essa campanha de isenção vitalícia, e eu fui reprovado. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, mas de qualquer forma a oportunidade está aí. Agora, se você tem dificuldade em aumentar a sua pontuação de score, tem esse vídeo aqui que eu falo exatamente o que você pode fazer para aumentar hoje a sua pontuação de score sem gastar um único real. Se inscreva no canal, ativa as notificações, Fica com Deus e até mais!